E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Crianças do passado Olá Ana, sou de São Paulo, capital, mas pode me chamar de Márcia aqui. Sim, é a mesma pessoa do relato anterior. Os nomes já estão trocados. Sou muito fã do canal, não perco um vídeo seu e do Matheus. Amo vocês. Um beijo. Tenho 58 anos e sou divorciada e tenho três filhos. Desde pequena, tenho contato com o mundo espiritual. Tenho vários relatos, mas hoje vou contar apenas um. Já é o segundo hoje. Ainda estava casada quando isso aconteceu. O meu marido estava brincando à noite com os meus filhos. Na época, ano 2000. A mais velha tinha 10 anos e o caçula 8. Era noite e estava muito frio. E o meu marido brincava de fantasma com as crianças. E ainda eu falei, não brinca dessas coisas que atrai. Mas eles não ligaram e continuaram brincando. E o meu marido continuava vestindo um lençol branco e assustava eles, que riam e tinham medo ao mesmo tempo. Aí já era quase 11 da noite e eu falei, chega disso. Passou da hora de dormir. E aí meus filhos foram se deitar. Meu filho foi para o quarto dele e a minha mais velha foi para o dela. Minha caçula ainda era bebê e dormia no berço no meu quarto. Apagamos as luzes e fomos nos deitar. Mas acordei, tipo umas 2 horas da manhã e ouvi uns risos baixinhos e cochichos. E ainda pensei, caramba, essas crianças ainda estão acordadas. E abri a minha porta. Abri a porta do meu quarto para dar aquela bronca neles. Ana, quando abri a porta, paralisei. Tinha uma menina com um vestido rosa até os pés, com um sapatinho preto e cabelos pretos feito tranças. E simplesmente quando me viu, saiu correndo e rindo e entrou no quarto da minha filha. E com ela estava um menino de calças curtas com suspensórios, como as crianças usavam no tempo antigo. E ele ainda tinha um boné preto na cabeça. Também quando me viu, saiu correndo rindo e entrou no quarto do meu filho. Criei coragem e acendi a luz do corredor. E fui olhar os meus filhos. Minha filha dormia e o meu filho também. E aquelas crianças com vestes antigas simplesmente sumiram. Corri para o meu quarto, acordei meu marido e contei para ele. Nunca mais ninguém brincou de fantasma aqui em casa. Tenho várias experiências com o sobrenatural. E aos poucos eu vou te mandando. Ana, esse é meu relato? Tenho muitos. Espero que leia. Beijos em você, no Matheus e nos seus filhos. Deus abençoe a todos. Um beijo, muito obrigada. No mínimo, a criançada, os fantasma ali mesmo gostaram de brincar. E estavam brincando por lá ainda. Tipo, vou brincar, eu também sou fantasma, vou assustar vocês. Mas com roupas antigas, o que eu fico pensando quando a gente tem a visão de, por exemplo, crianças com roupas antigas é... Eles vieram de lá... Sei lá, aleatoriamente para brincar? Eles têm uma ligação de família de bem antigamente? Ou eles estão ainda aqui? Porque se eles têm uma roupa antiga, eles morreram há décadas. E eles ainda estão aqui? E isso não é legal. Eles tinham que estar para lá. Não tinham que estar por aqui ainda. E por que ainda estão? Tem muitos ainda por aqui? Porque tem muito avistamento de crianças com roupa antiga. Né? E acho que não era para ter. O que que acontece? Ou não. De repente, sei lá, de vez em quando eles vêm para cá para brincar. Detectam. Ah, estão brincando lá. Vou lá. Dar uma brincadinha com os vivos. Ou não. Tipo, são parentes meus de décadas e décadas atrás que eles resolvem brincar comigo. Não sei. Alguém me explica, por favor. Ah, senão eles precisam de oração, né? Para lá. Um beijo para você. Muito obrigada pelo relato. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo 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 embaixo